Hora de rainha das noivas aqui no programa e a rainha sempre tem novidades gente a loja conceito aqui do Moins de Vento é incrível e ela fica na 24 de outubro esquina com a Quintino Bocaiúva e aqui a gente encontra tudo para vestir a nossa casa tem objetos de decoração, cama, mesa e banho para todos os bolsos, mas as melhores marcas, super qualidade e também a gente encontra aquele presentinho para o dia da criança dia da criança chegando e a gente vai falar de um item que agora vai ser muito usado chegando o verão, não é? A gente precisa dessas toalhinhas para botar na grama, na beira da piscina, na praia para a criança brincar, olhem a graça gente, para as meninas, é claro que tem, para os meninos também elas são muito fofinhas, nesse formato redondo é perfeito para a criança pequena ficar sentadinha, brincar e elas vêm nessas mochilinhas aqui ó, então é um presente super querido, não é? que as mamães com certeza vão gostar e as crianças também vão se divertir em cima dos seus personagens favoritos a gente quer mostrar também outras opções de presente que são os jogos de cama, ó, para meninos bem na temática aqui de carros com Mickey e para as meninas, olha que amor gente, da Barbie eu que tive filha mulher, tudo era temático, era tudo rosa na casa, no quarto da Julie e ela adorava essas peças assim, então assim ó, fica aqui a sugestão para o dia das crianças e também além dessas peças aqui para o dia das crianças, tem outras também para bebês para crianças maiorzinhas, hobbies, pijamas, enfim, a rainha das noivas, ela pensa em toda a família